Olá, belas e belas, tudo bem? Eu tô numa loja de tricô, muito legal pra você, com variedade e atacado, obviamente, pra você ganhar dinheiro. Se você já conhece essa loja, vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente fez da loja e agora com as novidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais, coloca pra mim também que você quer ver sempre as novidades. Isso é muito importante. Se você é nova no canal, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vinda. Nós só falamos de Brás, lojas pra você comprar, pra ganhar dinheiro, pra começar a investir. Você tá com o dinheirinho parado, é uma oportunidade pra você conhecer essa loja. Vamos ver comigo? Você vai amar muito e se inscreve aqui embaixo que você recebe as notificações antecipadas. Isso é muito importante. Vamos conhecer essa loja? Incrível. Se você já conhece, você vai ver muita novidade. Olha, meninas, muita tendência por aqui em cores, porque essa cor tá super em alta e é a cor do momento, tanto no verão quanto no inverno. E olha só, essa aqui é as costas dessa blusinha linda, que na verdade é uma blusa de tricô com as tramas bem diferenciadas. Olha que lindas. Pra comprar aqui, você vai ter preço justo, tem um preço acessível pra você, não vai precisar de CNPJ. Se você precisar de nota fiscal, é só entrar em contato, ela tira todas as informações pra você. A loja fica dentro de um shopping, eu vou deixar toda a informação aqui na descrição aparecendo pra você e as fotos da loja com os preços e tudo mais a gente vai passar agora, tá bom? Kimono Tricolors. A partir de R$10, você já encontra muita variedade por aqui, tá bom? Então, a peça mais cara hoje na loja é de quanto? R$30,00. R$30,00. Então, é de R$10,00 a R$30,00. Em tricô, realmente é um lugar pra fazer negócio. Essa peça é novidade, então o kimono tá em alta e qual que é o valor dessa peça? R$30,00. R$30,00. Vou chegar pertinho do tecido pra você ver a costura, o acabamento. Qual é a quantidade de peças que a pessoa tem que comprar, Thalita? Doze peças variadas. Doze peças variadas, então você pode comprar essa peça, pode comprar de R$10,00 e vou te mostrar outras cores. Nessa aqui tem variedade de cor, olha só que lindo. Essa cor também, são três cores diferenciadas e é uma cor marrom, também tá em alta essa cor. Ó, com o nude, por exemplo, que lindo também. R$30,00. Eles são tamanho únicos, é isso? Tamanho único. O único que veste até que tamanho, Thalita? R$42,00 e R$44,00. Tá, então até um R$44,00 você consegue vestir. Vamos pro próximo item, que tem muita variedade. Essa semana tá bombando de novidade por aqui, por isso que eu trouxe pra vocês, tá? Tanto essa blusinha nessa cor coral, tem nesse tom do cinza também, que tá um arraso. Qual que é o valor dessa peça? R$27,00. Ó, R$27,00. Olha esse daqui também. Que fashion. Então, só tem três cores ou tem mais cores? Tem mais cores, tem preto também. Preto, no cru, no off. E branco. No branco também tem, o branco deve ser lindo. Todas as cores. E fala sério, a manguinha, ó, é aberta. Tem foto no Instagram dessa peça? Tem sim. Tá, então eu vou colocar a foto aí pra você, pra você ter uma ideia de como fica no cor. Peças de R$10,00, a gente já começa mostrando pra você peças de R$10,00 até R$30,00. Tem variedade de cor, tem foto também no Instagram, tem modelo também que já tirou foto com essas peças, a gente vai colocar aí pra você. Esse aqui é uma inspiração em marca famosa. E é quanto que é esse casaquinho? R$28,00. R$28,00. Tem várias cores, tem nesse tom preto com cinza e tem o cinza com branco. Olha que arraso. Tá? É muito lindo. Eu gosto desse estilo, se você curte também. E esse de animal print, fala sério, tem essa cor também? Tem. Olha essa cor. Olha, lindo. Então a gente tem aqui, ó, quatro cores diferentes, mais um rosa. Qual dessas cores combina com você? Eu vou te mostrar o rosinha que você vai ficar aí babando. Esse rosa tá lindo. Tá show demais. É o rosa da Neoninha. Olha que lindo. Que tricô... Como que chama esse tecido? Esse ponto se chama jacar. Tá, então esse ponto é o ponto jacar, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, rosa, cinza, marrom e dois tons de cinza. Qual que você gosta? Qual que combina com você? Qual que você compraria? Ou se você não compraria ou não venderia um produto desse? É muito importante eu saber, porque a gente consegue, por base do que você tá respondendo, trazer conteúdo. Outro modelinho muito lindo, já é novidade também, né, Thalita? Isso aí. Tem no cinza com preto, tem no tom de telha. Olha que graça. E é bem legal, porque esse tecido... Sabe aquele tecido que você coloca assim, parece que é fininho, mas é grossinho porque esquenta? É bem daquele tipo. Qual que é o valor dessas peças? R$25,00. R$25,00. R$3,00 cores variadas e você pode comprar também 12 peças variadas. Se comprar mais quantidade, tem mais desconto? Tem sim. E fazemos desenvolvimento também. Se precisar de um modelinho, você faz? Sim, sim. Muito bom saber disso. Tem variedade. Aproveita pra você entrar no Instagram e sempre acompanhar a loja no Instagram, porque fica super atualizado por lá. Essa peça é quanto? R$10,00. R$10,00. Olha que graça. Por R$10,00. Tem variedade de cor. Esse também é R$10,00? R$10,00. Olha que lindo. Olha isso aqui que bacana. Quanto que é essa peça linda? Esse é R$30,00. R$30,00. Gente, eu uso muito linda. Se você não gosta, escreve também. Eu odeio quando você fala lindo, mas isso pega. Tá bom? Pega. Pega. Se você não gosta, vai ficar falando linda pra sempre. Olha isso aqui. Que lindo. Quais as cores que tem? Esse daqui a gente só vai ter essa cor, ter rosa. Só nessa cor ter rosa. E gente, fala sério. Lindo demais. Qual o valor? R$30,00. R$30,00. Um arraso. Então a gente tem vermelho, tem várias cores. Gente, lembra disso. Ai, gostei desse modelo, mas eu não gostei da cor. Pode pedir outra cor. Esse também é o mais legal que tem por aqui, porque tem franja, tá em alta franjinha. E aí você vê que eles são bem diferentes assim, no estilo da trama que faz aqui na máquina. Olha só que bacana. Bem diferenciado. Esse tem outras cores também? Tem sim, tem essa cor off, tem o preto. No preto. Olha que lindo no preto, gente. E vermelho. E o vermelho. Qual que é o valor? R$27,00. Ou então, quanto é que é? Apenas R$27,00, amiga. R$27,00. E é grosso, tá bom? Ó, costura bem reforçada, tá? Olha só que bacana. Quem conhece de tricô, tá vendo aí na qualidade do tecido que é boa sim. Então a partir de R$10,00 até R$30,00. Olha só, tem outras cores, outras variedades. Se você ficou em dúvida de alguma coisa, entra no WhatsApp que vai aparecer pra você direto da loja. Você vai falar com a Thalita diretamente. Não se preocupa no atendimento, é excelência no atendimento. A loja ganha cinco estrelas de atendimento na Tricotara. Então, se você quiser saber quais são os níveis de atendimento e números de estrelas, eu vou deixar sempre na descrição sobre atendimento, qualidade. Isso é muito importante que você escreva pra mim como foi o atendimento, porque isso ajuda a gente a posicionar as lojas em ganhos de estrelas, sabe? Estrelas, cinco no atendimento, três na entrega e tudo mais. Isso vai ajudar você às suas próximas compras, tá bom? Olha que coisa linda. Se você gostou também, já sabe, fica aqui pertinho do Shopping New Malta, Meninas, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, principalmente compartilhar ele no WhatsApp. A sua amiga precisa ver isso. Se você amou, quer ver mais novidades, já sabe, escreve aqui nos comentários. Qual foi a peça que mais te encantou? Que é muito lindo, todas as peças por aqui. Não precisa de CNPJ e o mais incrível, a loja tem toda semana muita novidade. Aqui embaixo tem o Instagram, toda a informação e não deixe de clicar aqui no link. nessas barras que estão aparecendo que são os próximos vídeos com muita tendência pra você. Um beijo, tá com Deus e até a próxima!